Cara de bagaçada, sim Mas eu vim aqui mostrar pra vocês As minhas comprinhas de roupas na Shein Parte 02 Mostrei a parte 01 esses dias aqui no canal E aí ficou faltando algumas roupas Eu falei, quer saber, vou gravar a parte Até porque, amores, tinha roupas pra chegar ainda Então agora eu vou gravar de uma vez Já deixe o like, se inscreve no canal se você é uma Sheinzera Eu sou uma Sheinzera Eu tô sempre comprando na Shein Adoro as roupinhas de lá, gosto da qualidade Então se inscreve, minha vida, fica por aqui, tá bom? Não liga pra minha cara, eu acabei de chegar da escola Tô indo trabalhar, mas eu falei, eu vou gravar pras minhas amigas Então se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve, fica por aqui e bora começar Na verdade, amores, ficou, da outra vez Ficou dois ternos pra mostrar pra vocês Dois terninhos e uma calça Então eu vou começar por eles, tá? Ó, vou começar com esse terninho nude Que eu gostei, vou deixando umas fotos pra vocês aí do lado Eu gosto dele, mas assim Não é com qualquer roupa que ele tá aí bem Porque ele é um terninho mais curtinho Sabe? Ó Ele é assim, tem botões Ó, botão aqui também Botões na manga Eu gosto dele, mas assim Não é com qualquer roupa que fica bom Sabe? Tem um look certo Pra usar ele Não vou nem colocar vídeo foto Eu vou vestir aqui mesmo esse daqui Olha, tá vendo? Ele é bonito, mas Ele é mais curtinho, tá vendo? Então por isso Ele não é... Ele não cai com qualquer tipo de roupa Entendeu? Por ele ser mais curtinho assim Ó Tem o bolso que é falso É bolso falso Os botões Ele é assim Eu usei esses dias com jeans Fica bem bonito com jeans, sabe? Com jeans fica bonito Com... Saia eu não gostei muito não Gostei mais com calça jeans ou calça... Com calça, sabe? Com calça ele fica mais bonito Ó Mas eu gostei da cor dele O caimento dele é bonito Só não gostei com outros tipos de roupa, sabe? Eu achei com casual chique assim Fica melhor É um esporte chique Ele combina mais Agora Esse terno que eu vou mostrar pra vocês É um dos meus preferidos da Shein Ele veste bem com tudo, gente Com social Vou deixando umas fotos aí do lado Com social Com esporte Com calça Com saia, ó Ele é assim Nessa coisinha também No nude Com preto Na verdade é o quê? É um creme Um creme com preto Os botões são pretos Tem um bolsinho aqui Mas esse bolso Acho que ele também é falso É falso também, ó Mas ele é assim Eu usei esses dias Vou deixar a foto aí Eu usei Eu acho que eu fui com ele Na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum E eu amei Até postei look lá no... No Instagram Ó Ele já é mais compridinho Tá vendo, ó? Ele já fica mais comprido, ó Tá vendo aqui, ó? O outro vinha mais ou menos aqui Esse já é mais compridinho Assim Que eu gosto mais Porque combina com mais looks Né? Dá pra esticar assim A manga que eu gosto muito Fica bem fofinho, ó Esse terno eu amo Eu uso bastante, gente Ele é muito bonito Esses ternos Eu não comprei Na promoção flash, não Mas juntando cupons E os meus pontos Saiu, assim, um preço legal Sabe? Tipo, eu tinha uns descontos De trinta, trinta e cinco reais Então compensava bastante Mas o preço desse daqui Eu acho que era cento e vinte Uma coisa assim E eu paguei oitenta e pouco Então, assim, saiu bem barato, né? E é um tecido bom, ó Tá vendo? É um tecido bom Não é um tecido grosso Mas também é um tecido fino Dá pra usar naqueles dias, sabe? De São Paulo Aqueles dias malucos de São Paulo Que não tá frio nem calor Esse daqui, o tecido dele Já é mais molinho Ó, tá vendo? Já é um tecido quase setinado Assim, sabe? Ó Também é bem gostosinho O tecido desse E hoje eu peguei umas roupas Lá no... No correio Olha eu que descabelada Peguei umas roupinhas Lá no correio hoje E peguei essa blusa aqui Me arrependi De vista eu pego um S Eu peguei um XS Ficou um pouquinho pequeno em mim Que essa daqui, ó Olha que linda Ela é muito bonita, gente Fica bonita no corpo Vou postar foto pra vocês aí Ela fica bonitinha no corpo Mas eu queria um pouquinho maior, sabe? Não adianta O meu tamanho na Shein É um S, gente Não adianta, é S XS é bem às vezes assim, sabe? Mas assim, pra não errar Eu vou no S Vou no P mesmo Porque o PP Às vezes fica pequeno, ó Ele é veludinho assim Aí tem uma leve transparência Aqui, ó Tá vendo? Mas não aparece nada Se eu tinha preto Não aparece nada Que eu já usei Olha o tamanho 34, tá vendo? Não dá Pra mim é 36 mesmo Mas eu achei bonita Eu gostei dela Ficou bem coladinha no corpo Bem modeladinho, sabe? Achei ela linda Esse foi o auge Por quê? Esse que eu vou mostrar pra vocês Ele é de criança Ele é infantil Vocês sabem que eu amo a Shein Kids, né? Compro bastante coisas na Shein Kids E aí eu comprei esse casaquinho É um casaquinho, né? Não chega a ser um terno Esse é 11, 12 anos Olha, gente Que fofo Assim não dá pra vocês Entender muito bem Eu vou deixar uma foto Do lado pra vocês Poderem ver Peraí Olha Aí tem esse daqui Que dá pra você soltar Se você quiser Ele fica soltinho Assim, sabe? Bem gostosinho Ó Ele é bem levinho Soltinho Assim, a gente parece Um cardigan Uma coisa assim Ó Ele é fininho Ele não é grosso É muito gostoso, gente É um tecido gostoso, sabe? Mesmo que você tá frio Você bota uma blusinha por baixo Você fica quentinha Porque você sente assim Que o tecido não é tão fino não Sabe? E eu amei, gente Ficou linda no corpo Vou tirar uma foto pra vocês Ficou linda no corpo Eu fiquei apaixonada, gente Sério Eu já queria uma dessa preta Pra usar assim, sabe? Na igreja O dia que tiver meio friozinho Já queria Já quero ela no preto Se eu achar Eu vou comprar também Esse daqui é outro casaquinho Que eu peguei hoje Não tinha mais casaquinho preto Pra usar pra ir pra igreja Eu preciso comprar um casaquinho preto Esse foi muito barato Muito barato Acho que não foi nem 50 reais Foi 50 reais Uma coisa assim Muito baratinho Olha que lindo, gente Olha essas manguinhas Bufantinhas Olha que lindo Aí ele tem aqui embaixo Um zíper Ó, tá vendo? Aí ele é assim aqui em cima É parecido da Paquita da Xuxa Olha que lindo Vou deixar uma foto Pra vocês poderem ver também Muito fofo, gente Esse terninho Esse terninho É um casaco, né? Ele fechado também Fica muito bonitinho Mas eu gostei dele mais aberto Ele também não é grosso É fininho Mas assim Ó, com uma blusinha de uma Comprida por baixo Vai ficar quentinha Vai ficar gostoso Olha E ela é curta, tá? Ela não é comprida não Ela é curtinha mesmo Olha que linda É um tecido bem, ó Gostosinho Quase parecendo suede, sabe? Mas não é suede Ó Eu amei Eu achei linda demais Olha Agora tem mais escurinho Pra ver mais Isso daqui é um charme Gente É uma gracinha Tô apaixonada Nesse casaquinho aqui Eu vou usar muito Por último que eu peguei hoje Mais um terno Gente Eu vou fazer um vídeo Aqui no canal Só mostrando os meus ternos Da Shein Vou fazer um vídeo Meus terninhos da Shein Então não se inscreve Fica por aqui Porque eu tenho outros Terninhos da Shein Pra você que chegou agora E não conheceu ainda Vou fazer um vídeo Olha esse, gente Esse é um dos melhores Que eu já comprei Tem ombreira Olha aqui, ó Ombreira Tá dentro E ele é bi-color Ó Bi-estampa Não sei Olha só que lindo Xadrezinho embaixo E todo preto em cima Olha Que lindeza De terno Que coisa E esse daqui Meu tamanho É o 36 Pra vocês Que eu é 36 Não tem jeito Olha que fofura Que fica Dá pra fechar Se você quiser fechar Ó Ele também é mais compridinho Ó Tá vendo? Ele é mais compridinho Aqui embaixo Assim Também dá pra subir a manga Que eu adoro Só que assim Ele é mais quente Porque essa parte de baixo Aqui, ó É flanelado Então ele esquenta Um pouquinho mais, tá? Mas, gente Lindo, né? Me fala Olha esses botões Olha Tá vendo que ele é mais grossinho O flanelado É muito lindo Esse terno Tô apaixonada nele Apaixonada de paixão Assim Mejora de usar mesmo Pra valer Porque Tá calor, né, gente? Aí não dá pra usar Assim Terno sempre, né? Embora São Paulo Vive calor Frio, calor Chuva, calor Aí por último, gente Essa calça linda Essa calça maravilhosa De alfaiataria Olha isso, gente Olha esses bols Ó Ela é bem molinha Bem gostosinha Sabe? Tem elástico aqui atrás, ó O meu tamanho é X Desse daqui Foi o XS Mas é porque Só tinha esse Eu peguei na sorte Como ele vem aqui com esse Como ele vem com esse elástico Eu falei, ah, vai servir, né? Porque tá com elástico Mas ela é linda Fica linda no corpo Pô, eu usei ela também Pra ir na exposição Do Castelo Batimbo E eu amei Porque ela é muito gostosa Combina com tênis Combina com o Oxford Combina com tudo Essa calça Ela é muito gostosa Vou deixar uma foto Pra vocês aí Do dia que eu usei ela Muito linda Eu tô apaixonada Nessa calça Queria muito outra Dessa aqui no preto Mas não veio mais Não achei dela no preto E pronto, minha amiga Bom, vocês estão reparando Que eu estou mudando Meu guarda-roupa? Sim Estou meio que mudando também O meu estilo A gente tem fases, né? Eu sou uma senhora De 38 anos Então eu mandei muita roupa embora Pra poder estar E me renovando Mudando um pouquinho Da minha vestimenta Da minha personalidade De estilo Não sei se existe essa palavra Mas eu tô amando, gente E a maioria das minhas roupas Tipo, 80% São tudo lá da Shein Porque elas são roupas de qualidade Em conta E diferentes Looks diferentes Você consegue montar Loquinhas super diferentes Super assim, modernos Por isso que eu adoro Comprar na Shein Tá? Eles nem sabem que eu existo Eles não me patrocinam em nada Tá bom? Mas é porque eu falo aqui Porque eu gosto mesmo Das roupinhas de lá Acessórios Inclusive o nosso próximo vídeo Vai ser de acessórios da Shein Coisinhas de casa Coisinhas que eu comprei Na Shein Pra uso, assim, né? De objetos Então se você gosta Você se inscreve Que é por aqui Que provavelmente vai ser O nosso próximo vídeo Tá bom? Comenta Gente, eu tô assim Porque eu tô morrendo de calor Por isso que eu tô se esbafurida Comenta se vocês gostaram desse vídeo Tá bom? Minhas coisas lindas Tá chegando mais roupinhas Assim, porque eu não tenho limite Não adianta Eu tinha prometido pra mim Então eu não ia mais gastar na Shein Né? Mas assim Quando eu disse pra vocês São roupinhas tudo Da promoção relâmpago Gente São Se não era promoção relâmpago Eu juntei pontos E vou pegar também Cupom de desconto Porque eu realmente Tô segurando Eu não tô podendo gastar muito No final de ano Mas como eu disse pra vocês Eu doei muita roupa Estou refazendo meu guarda-roupa Meus looks Minha forma de vestir E eu gosto da Shein Eu vacilo mesmo que eu vou comprar Deixa um like Inscreve no canal Tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram Lá tem uma Como é que chama? Aquilo destaque De coisinhas da Shein Lá eu mostro como eu faço Comprinha Eu mostro as promoções Mostro tudo Então se você tem Instagram Vai lá Fica por lá Me segue Deixa um coraçãozinho Na última foto Tá bom, minha lindeza? E a gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Minha coisa linda Beijão E até lá Minha coisa linda